Fala família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade a nossa série de correções de prova para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o famoso Barro Branco. Você pediu, nós atendemos. Está aí mais uma correção de uma prova para vocês. Essa provinha foi do ano de 2017. Aí no canal já temos a correção das provas de 2019 e 2018. E agora estamos iniciando a correção da prova de 2017. Como é que funciona, pessoal, a correção? Dividimos sempre a prova em duas partes. Fica um pouquinho para mim e um pouquinho para o tio Renato. Legal? Por isso que a gente sempre divide a prova, né? Parte 1 e parte 2. Com certeza, na próxima semana, vamos finalizar a correção com a parte 2. Legal? Tudo explicadinho para você entender. Porque o aluno, ele acompanha a correção, aí chega no final. Ah, Marcão, abre o berreiro. Cadê o restante das questões? Calma, segura a onda que o restante iremos corrigir na próxima semana. Legal? Para cima deles. Repete aí na sua casa. É barro branco na veia. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa barra. Até o fim, vamos juntos. Lá lançamos o curso de oficial PM, né? O famoso barro branco. No final a gente vai trocar uma ideia. O curso está completinho. Com todos os assuntos do edital anterior, porque geralmente mantém o mesmo edital. Não tem mudanças no edital do barro branco. E, cara, com certeza esse curso, ele vai te levar para um outro nível. E você vai conseguir, com certeza, o seu espadinho. Você vai conseguir se formar oficial PM e realizar o seu sonho. Legal? Mas, antes disso, vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos aí a quebrar essa prova, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o link dessa aula. O link do material. O link da aula, não. O link do material da aula. É só você clicar e baixar o material. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito no Matemática para Passar, no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Lindo? Agora, vamos ao nosso combustível. Preciso compartilhar essas experiências, esses relatos dos nossos alunos com Matemática para Passar. Se nós não estivéssemos vivenciando a vitória dos nossos alunos diariamente, com certeza eu não estaria mais aqui. Então, pessoal, o método MPP, ele é eficaz. Ele muda, de fato, a vida das pessoas. Olha o depoimento do Rafael. Concurso bem interessante. Olha aí. Olha o que diz o relato dele. Quero agradecer ao Marcão e ao Renato. Vocês são os melhores professores que já conheciam. Gabaritei RNM no concurso de cabo da PM 2020, realizado em 26 de 1. Enquanto o pessoal... Foi até engraçado isso, né? Eu achei engraçado. Enquanto o pessoal estava roendo as unhas e arrancando os cabelos, eu estava respondendo as questões numa boa e na certeza que estavam corretas. MPP é, sem dúvida, o melhor curso que existe no momento. Um forte abraço e pra cima deles. Rafael Moreno de Souza. Então, pessoal, resumindo a história, isso mostra, de fato, que estamos no caminho certo e estamos transformando sonhos em realidade. É o que eu sempre falo no início das aulas, né? Transformando sonhos em realidade. Então, o método MPP, ele vai te levar pra um outro nível e vai realizar o seu sonho, que é vestir essa farda do Estado, a farda de policial do Estado de São Paulo. Com certeza, já estou te vendo aí com o seu espadinho. E é uma realização, é um sonho que, cara, envolve família e é muito legal. Porque eu já tive esse sonho realizado. Já fiz parte das Forças Armadas. E, cara, esse segmento, o ser militar, é uma coisa muito bacana, muito legal. Não segui carreira por outros motivos, né? Um dia eu conto aqui pra vocês, mas é uma carreira muito bacana, muito gratificante. As pessoas têm orgulho de você, as pessoas passam a te olhar de uma outra forma, ainda mais você passando pro barro branco e sendo aí um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas, parando aí com esse blá, 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 agora é de verdade. Vamos lá, vamos iniciar a correção da nossa prova. Estou até suando aqui, está calor, caneta e papel na mão, já estou caminhando aqui. E simbora, pessoal, vamos juntos até o fim. Estão aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram pra gente bater um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá, primeira questão dessa provinha de 2017. Sabe-se que a região R tem um formato retangular com 9,1 quilômetros de comprimento e 3,9 quilômetros de largura. Para maximizar recursos e aumentar a eficácia da operação, decidiu-se que essa região retangular deverá ser totalmente dividida, presta atenção agora, IPC, importante pra caramba, deve ser dividida em regiões quadradas de áreas iguais, sem haver sobras, sendo que essas regiões quadradas deverão ter a maior área possível. Se for designada uma equipe para cada região quadrada, o número mínimo de equipes necessárias será igual. Então, pessoal, esse probleminha é de MDC. Como é que eu sei que esse probleminha é de MDC? Por causa de algumas palavras-chave, alguns gatilhos dentro do contexto. Quais seriam essas palavras-chave? A ideia de partes iguais e a ideia de maior possível. Todo probleminha de MDC aparece essas palavras-chave dentro do contexto. A ideia de partes iguais e a ideia de maior possível. Então, pessoal, o mais importante é identificar qual o assunto da questão. Então, essa questão é um probleminha clássico de MDC. Só que, pessoal, olha os valores. O número é o número decimal. São números quebrados. Então, a ideia é sempre você pegar esses números decimais e torná-los um número inteiro, automático. Então, 9,1 quilômetros, pense que é 91 quilômetros. Na verdade, eu estou passando para hectômetros, só para ficar com a medida conhecida, né? Que a gente está mais acostumado. 3,9 quilômetros, a gente vai passar para 39. A gente vai pensar que é 39. Para facilitar o cálculo do MDC. Legal. Agora, pessoal, qual é a jogada? Temos aqui o retângulo. Deixa eu fazer o desenho aqui para você entender a parada. Temos aqui o retângulo cujas medidas são 39 por 91. Não é isso? A gente converteu ali. Qual é a jogada? A quantidade de quadrados, que eu vou colocar ali dentro, são tamanhos iguais, tem que ser um divisor de 91 e um divisor de 39. Obrigatoriamente. Por isso que a gente vai tirar o MDC entre os caras. Então, a quantidade de quadrados, que a gente vai colocar aqui na horizontal, e a quantidade de quadrados que a gente vai colocar aqui na vertical, tem que ser um múltiplo, ou um divisor, comum de 91 e 39. Então, a gente vai tirar o MDC entre esses caras. O que é MDC? É máximo divisor comum. Então, quem seria o máximo divisor comum de 91 e 39? Seria o 13. 91 por 13 vai dar 7. E 39 por 13 vai dar 3. Então, o 13 é o máximo divisor comum entre esses caras. Lembrando, a gente não está tirando aqui o MMC. Nós estamos tirando o MDC. E o MDC tem que dividir os dois. Legal? Cuidado com isso. Você está confundindo aí. Aqui é o MDC, não é MMC. Então, pessoal, o que acontece aqui quando a gente tira o MDC? Já fica tudo lindo para a gente. O que significa esse 7? E o que significa esse 3? Esse 7 significa o seguinte. Que na horizontal, teremos 7 quadrados. Está aqui. 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, depois eu diminuo aqui. Opa! Sou péssimo com os desenhos. Então, vamos lá. Estava bonitinho. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Deixa eu fazer aqui o desenho novamente. Cabeça de gelo. Então, pessoal, no comprimento, que é a horizontal, 91, teremos aqui 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na vertical, que é a largura, 39, teremos 3 quadrados. 1, 2, 3. Legal? Então, pessoal, qual é a quantidade total de quadrados que teremos aqui? É só multiplicar. Teremos aqui 3 fileiras com 7 quadrados, cada uma. Então, 7 vezes 3 vai dar quanto? 21. Então, teremos aí, nessa região retangular, 21 quadrados. teremos aí 21 quadrados. Só que ele fala o seguinte, olha a pergunta da questão. Se for designada uma equipe policial para cada região quadrada, o número mínimo de equipes seria o quê? 21. Tem 21 quadrados. Cada quadrado terá uma equipe. Então, teríamos aqui, na verdade, 21 equipes. Então, olhando ali o gabarito, pessoal, qual seria a resposta correta? Letra D de lado. Legal? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, zero trauma. Essa primeira questãozinha foi de um assunto da matemática básica, que é o MDC. E eu sempre falo isso para o aluno. Matemática, você não pode pular etapas. Às vezes, você não entende um assunto porque a matemática pune. Eu sempre dou os mesmos exemplos. Como é que você vai saber função exponencial, equação exponencial, se você não sabe potenciação? Tem como. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Como é que você vai saber logaritmo, equação, função, se você não sabe exponencial? Então, a matemática pune. Então, aí, pessoal, um conceito da matemática básica que nós explicamos tudo bonitinho lá no nosso curso. Mas, como eu falei, no final, a gente vai trocar uma ideia. Até aqui, no canal do YouTube, tem uma aula gratuita de MDC. Então, se você tem dificuldades, assista essa aula. Está muito legal a aulinha de MDC. é só você procurar aqui no canal. Zero trauma. Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Deixa eu olhar ali na telinha para ver se está cortando. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Vamos ver se vai melhorar ali. Deixa eu fazer aqui uma coisa que vai acabar cortando a questão. Vamos ver se melhorou. Melhorou. Agora sim. Agora está show de bola, Marcão. 10 a 10. Olha aí a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Para compor cada equipe, estão sendo considerados três números diferentes de policiais. H, I e K. Esses números são tais que suas somas, quando tomados dois a dois, H mais I, H mais K e I mais K tem como resultado 18, 13 e 17, respectivamente. A diferença entre o maior e o menor número de policiais cogitados para compor cada equipe é igual. Pessoal, já caiu uma dessa na prova da PM. Então, é uma questãozinha muito rotineira nas provas da UNESP e caiu na provinha de oficial. Como é que a gente resolve isso aqui? É um probleminha de equações do primeiro grau. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. H mais I, é o primeiro, H mais I, é igual a 18. H mais K é igual a 13. E I mais K é igual a 17. Como é que a gente resolve esse tipo de probleminha com três equações? É sempre a mesma coisa. Primeiro passo, você vai somar todo mundo. Método MPP. Esse tipo de probleminha cai muito na banquinha UNESP. Então, qual é o primeiro passo? Soma tudo. Se a gente somar isso tudo aí, pessoal, ficaríamos com o seguinte, 2H mais 2I mais 2K isso é igual a quanto, pessoal? 17 mais 13. 17 mais 13 vai dar 30. 30 mais 18 vai dar 48. Aí, o que a equação está pedindo para a gente fazer? Simplificar. Eu vou simplificar toda essa equação por 2. Ela está pedindo para a gente fazer isso. Estou sentindo o cheirinho da maldade. eu tenho o toque. Então, vamos lá. Eu vou pegar toda essa equação e vou dividir por quanto? Por 2. Aí, ficaríamos com H mais I mais K igual a 24. Então, isso que interessa para a gente. Não tem nada ali cortando. Tudo lindo. Agora, a gente vai brincar aqui em cima. Vou até colocar essa equação aqui. H mais I mais K é igual a 24. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vou achar 1 por 1. Zero trauma. Presta atenção no que eu vou fazer. Olha aqui essa primeira equação. H mais I vale quanto? 18. Então, no lugar do H e do I, se eu tirar esses caras da equação, eu posso colocar o 18. A ideia é essa. Então, vamos lá. Resolvendo a equação. Deixa eu até colocar aqui. Senão, vai apagar. Eu vou aumentar o amarelo. H mais I. Agora sim. Então, no lugar do H mais I, eu vou colocar quanto? Vou colocar aqui. Solução 1. eu vou colocar o 18. Então, ficaremos com 18 mais K. Isso é igual a 24. K vai ser igual a 24 menos 18. 24 menos 18 vai dar 6. Não é isso? Sim ou não? 24 menos 18 vai dar 6. Então, já sabemos que o K vale 6. Legal? O K vale 6. Se eu tenho o valor do K, eu tenho o valor do H e do I. Por quê? Olha aqui essa equação. H mais K é igual a 13. Vou colocar aqui. H mais o K é igual a 13. mais o K que é 6. Isso tem que dar 13. Legal? Só substituído. No lugar do K eu coloquei o 6. Então, H vai ser igual a 13 menos 6. Quanto é que dá 13 menos 6, pessoal? 13 menos 6 vai dar 7. Deixa eu sair dali porque já está cortando. E o terceiro e último passo tanto faz, se é a primeira ou a última, mas eu vou usar a última para seguir uma lógica. I mais K é igual a 13. Aí eu vou substituir. No lugar do K eu coloco o 6. Vai ficar I mais K que é 6. Isso é igual a 17. 13 não. Isso é igual a 17. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, I vai ser igual a 17 menos 6. Quanto é que dá 17 menos 6? Vai dar 11. É isso? Só que volta lá na questão. Ele quer a diferença entre o maior e o menor. Qual é o maior valor? 11. Qual é o menor valor? 6. Como ele quer a diferença? 11 menos 6 vai dar 11 menos 6 vai dar 5. Não é isso? 11 menos 6 vai dar 5. Gabarito letra B de bola. Então, essa questãozinha foi um sisteminha de equações do primeiro grau. Legal? Dividi em três partes para você entender o que está acontecendo. Achei o K e depois eu fui achando as outras variáveis. Através do K eu achei o H e depois eu achei o I e fiz a diferença entre o maior e o menor valor conforme a questão está pedindo. Legal? Então, passamos para a próxima questão. Simbora para a questão 63. Olha aí. Questãozinha de probabilidade. Deixa até eu voltar aqui. Questãozinha bonita. Vamos lá. Um centro informou ao CIPM que é de 60% a probabilidade de chuva no dia programado para ocorrer a operação. Mediante essa afirmação, mediante essa informação, o oficial no comando afirmou que as probabilidades de que a operação seja realizada nesse dia é de 20% caso a chuva ocorra e 85% se não houver chuva. Nesse caso, vamos lá. Olha o que ele está perguntando. a probabilidade de que a operação ocorra no dia programado. Então, vamos lá, pessoal. Simbora. O que pode acontecer aí? Vamos separar o probleminha em casos. Primeiro caso. Pode ocorrer a operação e chover ou pode ocorrer a operação e não chover. Beleza? Qual é a parada aqui? Vamos lá, no primeiro caso. Ocorrer a operação e chover. Ocorrer a operação com chuva é 20%. e chover. Ele já fala aqui, chover no dia programado 60%. Mais, o ou é mais, depois eu substituo. Tá legal? Depois eu troco o e e o ou pela multiplicação e a soma. Vamos lá, para enfeitar o pavão. Segundo caso, ocorrer a operação e não chover. Seria de 85%. 85%. Sem chuva é de 85%. E não chover no dia programado é de 40%. Por que não chover é 40%? Porque ele já fala lá no início que chover no dia programado é 60%. Se chover é 60%, não chover seria o quê? 40%. Agora sim, o e multiplica o e multiplica e o ou, marcão, soma. É isso aí. O e multiplica opa e o ou soma. Só estou substituindo ali para ficar tudo bonitinho. Agora, qual é a parada? É fazer o cálculo com porcentagem. O que eu falo? A matemática básica é cobrada na prova. De uma forma direta ou indireta, você tem que recorrer à matemática básica. Cálculo com porcentagem a matemática básica. Método MPP. Só que o método é válido de 2 em 2. Legal? De 2 em 2. Beleza? O que eu vou falar aqui para você só pode ser feito de 2 em 2. Beleza? Como é que vai ficar aqui? Presta atenção. 20% vezes 60%. Quero saber quanto vale isso em porcentagem. Multiplica tudo e volta a duas casas. Simples assim. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Ah, zero vírgula não sei o que para tudo. Quer uma forma eficaz e rápida? Multiplica tudo e volta duas casas. 20 vezes 60. Quanto é que dá 20 vezes 60? 1.200. Volta duas casas. 12. Então, 20% vezes 60% equivale a 12%. Agora, para ver se você realmente aprendeu, vou apagar aqui, você tem o poder do pause, o vídeo vai ficar aí gravado. Quanto vale 85 vezes 40%? Faz o cálculo para mim aí, enquanto eu estou molhando aqui a palavra. tomando uma agulha aqui no meu copo verde. Quanto vale aquele cálculo ali? 85 vezes 40. Fala para o tio Marcão, quanto vale isso daí? 85 vezes 40. E aí, pessoal? 85 vezes 40 vai dar 3 e 400. Olha como é fácil. Voltando duas casas, vai dar quanto? 34%. Então, 85% vezes 40% vai dar 34%. Somando, 12 mais 34, isso aí vai dar quanto, pessoal? 46. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra B de bola. Legal? Então, probleminha de probabilidade, o aluno tem que ter atenção, sempre cai uma dessa na prova do barro branco, e agora eu tenho certeza que vai ser diferente, porque você vai acertar essa questão se cair novamente. Legal? Vamos lá para a próxima questão, próximo assunto. Olha aí, olha o medo visual, o aluno já olha isso aí e fica apavorado, né? Marcão, como é que eu vou resolver isso? Segura a onda. Vamos lá, trigonometria. Na operação, está previsto o apoio aéreo de um helicóptero, que deve seguir um trajeto previamente determinado. Partir de um ponto A, dirigir-se a um ponto B, e, em seguida, deslocar-se até um ponto C. Aí é o blá, blá, blá da questão. Aí ele vai mandar olhar a figura, né? O triângulo retângulo, blá, blá, blá. Aí, beleza. Sendo AC, agora é importante, sendo AC igual a 6, é correto afirmar que AB mais BC mais AC, em quilômetros, é igual, então ele quer o perímetro desse triângulo. Vamos lá. Ele fala pra gente que AC vale quanto? 6. Se aqui é 120, esse pedacinho aqui só pode ser 60. Por que, tio Marcos? É o ângulo de meia volta. Ali tem 180 graus. Se já tem 120 de um lado, pra chegar a 180, que é a metade, só você lembrar da metade da circunferência. Metade. Ângulo de meia volta. Se já tem 120, pra chegar a 180, falta 60. Se aqui é 90 e aqui é 60, aqui só pode ser 30. Por que, Marcão? A soma tem que dar 180. Lembra? Lê a angular de Tales, o princípio básico, a soma dos ângulos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Legal. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Triângulo egípcio. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Geometria. Porra, adoro. Isso é comigo. Então, vamos lá. Pra você tirar uma onda. Caneta e papel na mão. Anota aí se você não sabe. Lado oposto ao ângulo de 30, mede a metade da hipotenusa. E lado oposto ao ângulo de 60, mede a metade da hipotenusa, multiplicado pela raiz de 3. Então, se eu chamar a hipotenusa de X, o lado oposto ao ângulo de 60, é a metade da hipotenusa, multiplicado pela raiz de 3. Então, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 6. Obrigatoriamente. Então, o 2 passa pro outro lado o quê? Multiplicando. Tá dividindo, vai passar pro outro lado multiplicando. 2 vezes 6 vai dar 12. X vai ser igual a 12 dividido por raiz de 3. Aí, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos lá. Eu tenho que racionalizar. Racionalizar é subir com a raiz de denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, ficaríamos com 12 raiz de 3 sobre 3, que é a raiz soma embaixo. Facão no 12. Pou, pou. 12 por 3 vai dar 4. Organizando a bagunça, X é igual a 4 raiz de 3. Deixa eu olhar aqui pra ver se cortou. Cortou um pouquinho, deixa eu sair. Agora, ficou fácil. Encontramos o valor de X, que é a hipotenusa. Vou colocar aqui. Tudo lindo. 4 raiz de 3. Agora, a questão tá morta. Por quê? Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, quanto vale o lado... Coloca aí no bate-papo. Quanto vale o lado AB, que é o lado oposto ao de 30? Olha o que eu falei pra vocês. O lado oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa. É a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. E oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Tô te dando aí alguns segundinhos pra você colocar aí no bate-papo. E aí, pessoal? Quanto vale o lado AB? Pô, moleza, Marcão. O lado AB vai valer a metade. Ou seja, 2 raiz de 3. Como ele tá pedindo a soma dos lados, em outras palavras, ele tá falando do perímetro. Aí eu vou somar esses caras. Vamos lá? 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Vai dar quanto? 6 raiz de 3 mais 6 que é a mesma coisa para os apavorados que 6 mais raiz de 3. É a mesma coisa. Então, o gabarito é a letra delta. Legal? Tudo lindo? Passamos aí por mais uma questão. Agora, vamos lá. Tá tudo lindo. Olha aí a próxima. Questãozinha de geometria analítica. Distância entre dois pontos. Determinante. Então, pessoal, sempre cai um pouquinho de cada coisa na prova do barro branco. Vamos lá? Vamos quebrar essa daí? Deixa eu voltar pra cá. E simbora. O mapa da região R foi representado em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, no qual foram assinalados os pontos M, N e P, que são colineares e corresponde a alvos estratégicos. A distância entre N e P na referida representação é igual. Então, pessoal, vamos lá. Algumas palavras importantes. Colineares significa que esses pontos estão alinhados. Se esses pontos estão alinhados, o determinante entre eles é igual a zero. Então, fazendo o determinante desses pontos, nós encontramos o valor de X. E, sendo assim, conseguimos matar a questão. Por quê? Depois, é só fazer a distância entre dois pontos. Então, o primeiro passo é achar o determinante. ponto N menos 3 e menos 2. Ponto N 7 e 8 ponto P X e 3. Não é isso? Aí, pessoal, a última coluna é sempre igual a 1. Beleza? Aí, qual é a parada, pessoal, do determinante? Regra de Sardos. Deixa eu sair daqui, porque vai cortar. Regra de Sardos. O que diz a regrinha de Sardos? Repete as duas primeiras colunas, menos 3 e 7 X depois menos 2 e 8 e 3 e multiplica em diagonal. O determinante vai ser a diferença da diagonal principal, vai ser a diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária. A ida menos a volta. Então, vamos lá. A ida. Vou sinalizar aqui para você a ida. Aí, tem que fazer a continha para não errar. Fazer tudo direitinho. Menos 3 vezes 8 vezes 1 vai dar menos 24. É isso? Vai dar menos 24. Simbora. depois menos 2 vezes 1 vezes X vai dar menos 2X. Depois, 1 vezes 7 vezes 3 vai dar mais 21. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com menos 2X menos 3. Legal? Menos 2X menos 3. Isso aí seria a ida diagonal principal. Agora, a volta. Mesma coisa. Multiplique em diagonal. Só que agora estou fazendo a volta. Menos 2 vezes 7 menos 1 vai dar menos 14. Menos 3 vezes 1 vezes 3 vai dar menos 9. 1 vezes 8 vezes X vai dar 8X. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com 8X menos 23. Então, determinante é a ida menos a volta. A diagonal principal menos a secundária. Então, ficaríamos ali com menos 2X menos 3 a ida menos a volta. que é 8X menos 23. E isso tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque eles são colineares. É uma propriedade. Tudo lindo. Vamos lá resolver a quantia. Menos 2X menos 3 menos 8X mais 23. isso tem que ser igual a zero. Porque troca o sinal. Sinal de menos do lado de fora. Troca o sinal. Menos 2X com menos 8X vai dar menos 10X. Menos 3 com mais 23 vai dar mais 20. E isso igual a zero. Tietê, letra de um lado e número do outro. Então X vai ser igual menos com menos vai dar mais. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então eu já sei que o ponto P tem coordenadas 2 e 3. Ele quer a distância entre N que tem coordenadas 7 e 8 e o P que sabemos agora o valor do X. então ele tem coordenadas 2 e 3. Aí pessoal vamos lá a distância entre dois pontos. No método MPP é um pouquinho diferente. Para você memorizar como é que a gente faz o cálculo da distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. Olha como é fácil. o que seria as diferenças? As diferenças das coordenadas. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o X de 1 e vai diminuir do X do outro. Não é a diferença? Então você vai pegar o X de 1 e vai diminuir do X do outro. Então vai ficar 2 menos 7. Só que você não pode esquecer de elevar o quadrado. mais porque é o somatório mais das diferenças. Agora você vai pegar o Y de 1 e vai diminuir do Y do outro. só que você tem que elevar isso ao quadrado. Aí ficou fácil. Distância ao quadrado vai ser igual 2 menos 7. Já vou fazer a conta aqui direto. 2 menos 7 vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado 25. Mais 3 menos 8 vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Distância ao quadrado é igual a 50. Tudo lindo. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 50. Fatorando 50 por 2 vai dar 25 por 5 vai dar 5. por 5 vai dar 1. Apareceu uma vez a luz chegou apareceu uma vez fica dentro. Apareceu duas vezes fica fora. Apareceu uma vez fica dentro. Apareceu duas vezes fica fora. Fora do que, Marcão? Da raiz. Então distância vai ser igual a 5 raiz de 2. Então fator apareceu uma vez fica dentro. Dentro da raiz. Fator apareceu duas vezes fica fora. Então é assim que a gente tira a raiz quadrada de um número. Então a distância foi igual a quanto? A 5 raiz de 2. Olhando ali as opções gabarito letra A. vamos olhar a palavra aqui de novo porque essa foi a nossa última questãozinha. Marcão eu não acredito queria mais não pessoal não vai embora o vídeo vai ficar aí comemore por que pessoal? comemore porque é mais uma correção para a conta como eu falei já fizemos a correção das provas de 2019 e 2018 quando acabar esse vídeo quando estiver acabando o vídeo preste atenção na tela que em algum lugar vai aparecer a correção da prova de 2018 para você ver e depois você vai puxando tem como você ver a de 2019 tudo mais fica tudo aí no canal para você agora se você está se preparando para o barro branco e quer ser aprovado está aí uma grande oportunidade sabemos que o que reprova o aluno é a bendita matemática conteúdo muito extenso é como se fosse um vestibular são vários assuntos e o aluno precisa mandar bem na parte da matemática porque faz toda a diferença para a sua aprovação sabemos disso então pessoal pensando em vocês está aí lançamos o curso de oficial PM São Paulo e esse curso pessoal ele está com dois bônus e para você ter maiores informações se você está interessado se você realmente quer seguir essa carreira se é o seu sonho está aqui clica aqui embaixo clica aqui embaixo que você vai entrar na página do curso e lá terá as informações todas as informações que você deseja o que o curso oferece o valor do investimento quais são os bônus e com certeza pessoal vai ser o melhor investimento da sua vida porque você sonha eu sempre falo isso sonhos em realidade você sonha nós realizamos como é que a gente faz isso como é que eu posso te ajudar fazendo um curso de extrema qualidade e esse curso pessoal ele vai fazer toda a diferença e vai te levar para um outro nível a ponto de você olhar as questões todas essas questões que eu resolvi aqui para alguns alunos ou até de repente sem falsa modéstia humildemente falando a maioria de repente tem assuntos aí que o cara nem lembra mais o cara nem sabe do que eu estou falando e ele só vai ter um embasamento ter confiança na hora de fazer a questão se ele tiver um curso teórico de excelência e esse curso está aqui pessoal fizemos com muito carinho para vocês então não perca essa oportunidade porque pode estar aqui a realização do seu sonho imagina você chegar na prova caramba pontos colineares e questão básica essa questão é básica de geometria analítica tem várias dessas aí lá no nosso curso é o início da geometria analítica alinhamento de três pontos então tudo isso você vai ver lá no curso passo a passo e você no final vai falar vai até rir na hora da prova por incrível que pareça hoje você está chorando lá na frente você vai estar sorrindo então pessoal uma grande oportunidade aproveite preço mega acessível dá menos que uma pizza do final de semana falando mensalmente e resumindo a história nos tornamos aqui uma referência na área de segurança pública de São Paulo tá legal a parte aí de carreiras policiais segurança pública de São Paulo temos todos os cursos se você vai fazer para soldado PM temos o curso se você vai fazer para cabo PM temos o curso sargento oficial e polícia civil qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente no final desse vídeo deixe um comentário né quando acabar o vídeo deixe um comentário ah Marcão quero mandar pelo whatsapp beleza tem aqui nosso whatsapp rede social também temos facebook instagram então fica aí ao seu critério claro pedimos sempre que você deixe um likezinho né um gostei e deixe um comentário falando sobre a aula o que você achou qual questão que você achou mais difícil enfim o que você achou dessa prova e claro caso você não esteja se preparando para oficial PM deixe aí no comentário quando acabar o vídeo qual concurso que você vai fazer isso é mega importante porque deixando lá o concurso podemos te dar uma orientação mais adequada mais específica legal e para finalizar para a gente terminar tá aqui pessoal o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício então pessoal é um somatório de várias coisas o sucesso quando chega lá no topo cara é um somatório de várias coisas e eu tenho certeza que no final disso tudo você vai dizer o seguinte valeu a pena né às vezes pô na correria você deixou de pagar uma conta e comprou o curso você investiu você fez o investimento em você investiu nos seus estudos com muito sacrifício e cara se você acreditar se você acreditar se você se comprometer entender que estudar é igual um trabalho cara o resultado ele vem pessoal posso falar isso para você como experiência 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 na vida aqui o próprio matemática para passar quando criamos o matemática para passar a gente dava aula em vários cursos daqui do Rio de Janeiro enfim a gente tinha pouco tempo para se dedicar ao matemática para passar que surgiu ali em 2014 mas chegou um momento que a gente teve que abrir mão e se dedicar ao nosso sonho e cara no final olha isso aí nos tornamos aí uma referência na área de concurso público quando se fala em matemática raciocínio lógico e vivemos aí transformando a vida das pessoas que é o mais importante quando chega um depoimento para a gente igual o do Rafael cara é sensação de dever cumprido e eu tenho certeza que isso vai acontecer com você no concurso de oficial PM legal o link do curso já está aqui na descrição do vídeo você como eu falei se você está interessado é uma grande oportunidade clica dá uma olhadinha qualquer dúvida entre em contato com a gente legal um forte abraço uma boa noite e matemática ok pessoal para passar valeu pessoal abraço